Música Muito bem, vamos para mais um combate Olha, o frisson da galera Era brincadeira, hein Luiz Carvalho, categoria Peso combinado, até 80 quilos Da Carraras Contra o Du Baratinha, da Xtreme E olha Tem muita torcida para o Baratinha Trouxe a criançada toda De casa, uma luta que pode Prometer bastante, peso combinado Até 80 quilos São 3 rounds e 3 minutos Outro ataque ali O Luiz Carvalho Derrubou o Baratinha Que girou no ar, hein Para tirar o Luiz Carvalho de cima Baratinha agora numa posição Para definir Nos 100 quilos, hein Tem a condição agora Vai tentar montado, ó Já montou Só que reverteu bem a posição O Luiz Carvalho É, o Duque puxou Tá tentando fechar o triângulo agora, né Tá ajustando A galera falando que ele vai pegar, hein Tá no triângulo, ó Vamos ver Se vira como pode Luiz Carvalho Agora fechou o triângulo, hein Agora vai Luiz Carvalho tentando se defender Quer acabar logo O Baratinha já bateu Acabou Du Baratinha passou o carro, hein Não deu nem pro cheiro, né Fez o dever de casa muito bem Conseguiu ali É, o momento de queda E trabalhou bem a finalização Jiu-Jitsu afiadíssimo Na finalização, realmente Triângulo é uma É uma das técnicas do Jiu-Jitsu Que pega muito justo, né E aí o Duque conseguiu pegar isso justíssimo Não deu nem tempo do Luiz tentar alguma saída Porque quando travou ali e fechou Já tava muito pego Uma bela vitória do Du Baratinha É Mata Lúatin ando E aí o Duque conseguiu E aí o Duque conseguiu Não tem que sair Não tem que fy-Jitsu apete E aí o Duque conseguiu Aplausos